Fala galera, você está no canal o Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, nesses últimos dias chegaram alguns comentários até mim via Twitter, via YouTube, de algumas pessoas falando que o Xbox Series X, o console mais preparado para a próxima geração, com 1526 terabytes de encryption, eles seriam um console full RDNA 2. E o Playstation 5 não seria full RDNA 2. RDNA 2 é a nova microarquitetura da AMD, que foi apresentada já há algum tempo, mas foi lançada oficialmente na semana passada para o mercado desktop de PCs. São as placas como a 6800, a 6800 XT e também a 6900 XT. Essas placas têm a mesma microarquitetura dos consoles de nova geração, arquitetura de 7 nanômetros e tal, tudo aquilo lá com suporte a ray tracing. E nesse anúncio, a Microsoft soltou uma notícia, uma informação lá, dizendo que a Microsoft, o console da Microsoft, Xbox Series X, ele era o único console full RDNA 2. O único console compatível com tudo aquilo que a AMD estava mostrando ali, que eram tecnologias em DirectX. Tecnologias em DirectX, que só é suportada pelo console da Microsoft. DirectX é uma API proprietária da Microsoft. E depois que fizeram isso tudo, que falaram isso tudo, as pessoas começaram a falar, ah é, então, já que o Xbox é o único full RDNA 2, e a Microsoft está afirmando isso, é porque o Playstation é o RDNA 3, meu parceiro. E os caras começaram a soltar isso na internet. E, bom, eu vou dizer aqui pra vocês por que eu não concordo com nada disso, e por que pra mim isso tudo é besteira. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que podem comprovar essa minha teoria. Lembrando que isso daí pra mim tudo é marketing da Microsoft e tal, assim como a Sony faz marketing pra caramba, eu acho que não faz sentido nenhum. Então antes da gente começar lá até o nosso papo, dá uma olhada nos patrocinadores nos links da descrição, GVG Mall, Terabyte Shop, pra você comprar uma placa melhor que os consoles de nova geração, OneFootball, que agora transmiti no Campeonato Alemão via aplicativo, me segue lá na Twitch, arroba louco baltar. E se você for comprar os consoles da nova geração, link na descrição, se você puder comprar em qualquer um desses links que tá aí, você vai ajudar o canal. Vamos lá pro vídeo. Então vamos lá pessoal, o bate-papo hoje vai ser um pouco longo, mas eu espero que vocês gostem, eu vou tentar falar da forma mais simples possível, pra que todo mundo possa entender. Então pessoal, é incrível que as pessoas estejam discutindo esse tipo de coisa, hoje em dia mesmo com todas as informações amplamente divulgadas, tanto pela AMD, que desde que anunciou o seu processo de fabricação de 7 nanômetros, afirmou que esse processo de fabricação, essas tecnologias, tanto do Ryzen, quanto das suas novas GPUs, RDNA 2, seriam a tecnologia que estaria embarcada nos consoles de nova geração. Veio a Microsoft com o anúncio oficial do Xbox Series X, e ela falou, vai utilizar o processador Ryzen, terceira geração, e também a AMD GPU RDNA 2. Depois veio a Sony e falou também, nossos consoles vão ser baseados nas tecnologias AMD, RDNA 2 pra GPU e Ryzen terceira geração. Então, todas as informações foram amplamente divulgadas, só faltou a Sony falar que os consoles da Microsoft eram RDNA 2, e a Microsoft falar que o console da Sony era RDNA 2. Mas tudo foi divulgado, e mesmo assim, muitas pessoas vinham no meu canal e falaram, não, você tá passando pano pra Sony, o PS5 ele é muito mais fraco do que o Xbox, porque ele não vai ter Rei 3, porque ele é RDNA 1. E eu não sei da onde as pessoas tiram essas informações. Então, eu realmente me surpreendi, com as pessoas falando que a Microsoft era o Xbox Series X, era full RDNA 2, e a Sony não era, e o PlayStation não era. E depois as pessoas vieram falar que o PlayStation 5 é RDNA Custom, e outras pessoas vieram falar que ele é RDNA 3. Eu falei, oh my fucking god, da onde essas pessoas estão tirando essas informações. E a informação veio, informação não, a notícia, né, que a Microsoft soltou uma nota, dizendo durante a apresentação das novas placas da AMD, as RX 6800, 6800 XT, e também a 6900, que o único console full RDNA 2, ou seja, compatível com todas aquelas tecnologias que a AMD estava mostrando, era o Xbox. Por quê? Porque o Xbox é o único console que suporta o DirectX. Todas as tecnologias estão disponíveis no DirectX 12 Ultimate. A Microsoft, ela criou um ecossistema, eu tenho, aqui no canal tem um vídeo, se eu não me engano o nome, é Por que o Linux não roda jogo? Uma parada assim, que conta a história do DirectX, né, a história das APIs, e como era uma bagunça tremenda no PC na época, né. Então tinham vários fabricantes de placas de vídeo, a gente tinha a Rendition, a gente tinha a TI, a gente tinha a NVIDIA, a gente tinha a 3D FX, e vários tipos de API diferentes, né. Por exemplo, a Rendition tinha o R Headline, quando você ia instalar um jogo, você usasse uma placa de vídeo da Rendition, você tinha que instalar o jogo nessa API. Se você tivesse uma API, por exemplo, uma AMD, você podia utilizar lá o DirectX, você podia utilizar o OpenGL, né, na época AMD não, né, ATI na época. Se você tivesse uma GPU 3D FX, você tinha que usar o Glide. Ainda tinha o DirectX que estava surgindo naquela época. Então os caras tinham um trabalho monstruoso, tinha o OpenGL, né, tinha um trabalho monstruoso para poder desenvolver jogos para o PC naquela época, porque era um monte de placa de vídeo. Um monte de empresas fazendo placa de vídeo, e cada uma, né, cada placa de vídeo funcionava de uma forma diferente. Eles eram chips aceleradores. Tem um vídeo também aqui que é a história dos aceleradores gráficos 3D dos anos 90. E elas, como eram placas diferentes, elas recebiam comandos diferentes. Então, por isso, elas precisavam das suas APIs específicas. Então tudo o que a Microsoft fez foi perceber que existia ali uma confusão muito grande, né, e ela criou e padronizou no seu sistema operacional o DirectX. Agora todos os jogos que quiserem rodar no meu sistema operacional vai ter que ser em DirectX aqui, ou vocês vão usar uma API aberta como o OpenGL, e acabou esse samba aí. Vamos padronizar isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então a Microsoft criou um sistema que é muito fácil de ser migrado de um console, por exemplo, o Xbox, para o PC. Se você programa o jogo lá em DirectX 12, você faz algumas pouquíssimas modificações ali e compila o jogo para o PC também. A Microsoft fez isso de uma forma muito fácil, isso é facilitado pelo Windows 10. Muitas pessoas têm dúvidas, pelo Windows 10 é pelo Windows, né, no caso. Muitas pessoas têm dúvidas, pô, por que que AMD, se a NVIDIA faz placa de vídeo melhor, por que que não é a NVIDIA que faz as placas de vídeo dos consoles? E a resposta é a seguinte, isso já aconteceu, né, na época lá do PlayStation 3 e também do Xbox 360, a IBM desenvolvia o processador, a IBM desenvolvia o processador, e a placa de vídeo outra empresa desenvolvia. Então no caso da Sony, a Sony fez uma placa de vídeo proprietária junto com a NVIDIA. e a Microsoft começou a trabalhar com o ATI naquela época. Eu não lembro se já era ATI, se era AMD já ou era ATI, eu acho até que era ATI ainda. Porque não existia ainda, até existia o conceito de SOC, né, que é um sistema num chip totalmente integrado, e hoje em dia só a AMD pode fazer esse tipo de sistema, porque a AMD tem licença para lançar processadores x86 que garantem a retrocompatibilidade, né, garantem a compatibilidade com gerações anteriores, nativas, no caso, com a geração passada, e através de emuladores com as outras gerações, e ela também desenvolve GPU de alto desempenho. Coisa que, pá, mas a Intel poderia fazer isso, mas as GPUs que a Intel tem ainda não estão prontas até hoje, ou as que ela tem no mercado hoje em dia não competem com as GPUs da AMD. E no caso da NVIDIA, a NVIDIA desenvolve processadores também, Balta, desenvolve processadores ARM, então não teria compatibilidade nativa com os consoles antigos, né, dessa geração agora, do PS4 e também do Xbox. E a NVIDIA não tem licença para lançar processadores x86, mas tem GPUs excelentes. Então, as empresas poderiam fazer, então, vamos pegar um processador Intel, né, vamos pegar um processador Intel e uma placa de vídeo da NVIDIA. Só que isso daria muito mais caro. A AMD, provavelmente, ofereceria um serviço muito mais barato. Tudo integrado num chip só, tem tudo, tem placa de rede, controlador PCI Express, processador, GPU, tudo memória integrada, tem tudo ali. A AMD faz tudo. Eles só botam na caixinha ali, escolhem o design, blá, blá, blá. Eu acredito que no desenvolvimento do RDNA 2, como já iria embarcar, já devia estar lá sob o contrato, iria embarcar os consoles de nova geração, a AMD deve ter trabalhado em parceria com a Sony e com a Microsoft. Mas a tecnologia é a mesma. A tecnologia é a mesma. Tudo que o Xbox suporta via hardware, o Xbox Series X, o Xbox Series S, o PlayStation 5 suporta via hardware também. A diferença é o software. A diferença é como os programadores vão acessar a GPU. E a Microsoft tem o DirectX que facilita muito. A Sony tinha lá no PS4 o GNM, que era uma API de baixo nível, e o GNMX. E o que essas APIs são? São bibliotecas com vários comandos que facilitam o acesso do programador ao hardware da máquina. Então o cara quer acessar... Porque isso poderia ser feito, o cara poderia dar comandos na GPU com a linguagem de montagem. Ele ia pegar lá e ia fazer um estudo imenso lá do manual da GPU e ele ia ter que ficar dando comando lá de registrador tal, móvel para o registrador tal, registrador tal, não sei o que, só que isso aí é doideira. Então o que os caras fazem? Os caras criam uma API que já dá o suporte para você poder fazer tudo que você quer com essa GPU. Então, lá no caso da Microsoft afirmou isso porque tudo que foi mostrado no evento da AMD era DirectX. Então tudo aquilo ali que ela mostrou, sample feedback, variable rate shading e um monte de outras tecnologias que a gente já falou que tem um vídeo falando de tudo, todas as tecnologias, aquilo ali vai ser suportado, está garantido. O que a Sony vai fazer para poder trazer essas tecnologias que tem suporte no hardware, mas ainda não tem suporte no software? Ela vai fazer o seu software. Ou ela vai trabalhar, algumas pessoas estão dizendo que ela vai trabalhar junto com a Vulca. A Vulca é uma API também que veio do Mantle da AMD. O DirectX 11, o DirectX 10, ele tinha alguns problemas de overhead, de escalonamento, de CPU, de bom utilizamento da CPU que você tinha na máquina. Quando você tinha uma CPU de muitos núcleos, ele não funcionava muito bem, muitas vezes ele enchia, ele usava um core, dois cores e o resto ficava dormindo. Então, foi preciso criar APIs de mais baixo nível, até para dar mais liberdade aos programadores. E a AMD começou a trabalhar no Mantle, que era a API que desbancaria o DirectX, e depois a AMD acabou abrindo mão do Mantle e liberou para uma empresa chamada Cronos, que é hoje quem mantém a API Vulca. Então, pode ser que a Sony passe a usar Vulca. Pode ser que a Sony passe a usar Vulca. Pode ser que a Sony pegue lá o GNM, o GNM-XQ, provavelmente eu acho que é isso que vai acontecer, e faça algumas alterações. Eles pegaram lá o manual da GPU com a AMD. A GPU funciona assim. A Ray Tracing está aqui, cada Compute Unit vai ter um RT-Core. Então, como é que os caras fazem, como é que a gente vai fazer para poder fazer essa GPU funcionar? então, os caras vão lá e vão desenvolver a API deles com a ajuda da AMD também e tudo aquilo ali vai ser suportado. Igual, pode ser que um faça melhor do que o outro porque o software é melhor. Agora, a gente não pode afirmar qual é o software, até porque a gente não tem acesso a isso. Quem vai dizer isso aí são os programadores, os caras que trabalham na empresa. Olha, programar o kit de desenvolvimento do Playstation é melhor do que o da Microsoft. Vai ter gente falando que o da Microsoft é melhor e vai ter gente falando que o da Sony é melhor. Mas se o suporte via hardware existe, não faz diferença. Basta o cara criar uma forma de acessar aquilo ali. Quando lá na... Sempre quando tem alguma mudança, por exemplo, no DirectX, surge esse tipo de discussão. Ah, mas o DirectX, a placa da AMD é nova, não é full DirectX 10.1 Só a placa da NVIDIA que é full DirectX 10.1 Então, por que que isso acontece? Quando saiu, se eu não me engano, o Pixel Shader, não lembro se foi o Pixel Shader 4.1 Alguma coisa assim surgiu essa discussão, né? Que teve o DirectX 10, o DirectX 10.1 E o Pixel Shader é uma tecnologia que depois da... da rasterização você consegue colocar filtros nas texturas, né? O outro fez a textura, ele fez a rasterização, colou lá, a textura você bota um filtro ali, bota um brilho, alguma coisa assim e eu não lembro qual que não era compatível com isso, né? Mas os caras fizeram, ó, isso daqui funciona mais ou menos assim, né? A placa da NVIDIA, vamos supor que era a NVIDIA, tinha suporte via hardware. Então a NVIDIA soltou o software, né? Ó, tivemos uma atualização com o Pixel Shader pro novo DirectX. Então a NVIDIA falou, opa, a minha placa já suporta isso aqui via hardware. Então a gente é full DirectX 12.1. E a AMD deve ter falado, porra, a gente não suporta essa forma, mas vamos dar um jeito de fazer aqui de algum jeito via drive. A gente faz um drive lá, pode ser, quer dizer, você não tem o suporte via hardware, você faz via software e pode ser que tenha o mesmo resultado ou pode ser que fique mais lento, né? porque você não tem alguma... Você não tem... Por exemplo, o DirectX 11, salvo engano, ele já suportava o ray tracing. O DirectX 11 já suportava o ray tracing. Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que suportava já o ray tracing. Mas era mais utilizado pra aplicação profissional. só que pra você colocar isso em tempo real, pra você colocar isso em tempo real, pra você usar em jogos, você tinha que ter, primeiro, um overhead muito baixo de drive, porque é uma aplicação pesada pra você conseguir usar a CPU e a GPU ao mesmo tempo. E também, você tinha que ter processadores dedicados àquela tarefa. Porque quando você pega lá, eu boto o ray tracing, você faz pra renda renderizar uma imagem, por exemplo, você renderiza lá e beleza. Deixa o... Não é em tempo real. Agora, quando você precisa processar em tempo real, você tem que ter ali os processadores, essa foi a tecnologia que a Nivi inventou e agora parece que a AMD tá trazendo também, ainda não tenho certeza, não teve muita coisa falada sobre isso. Então, já era suportado. Entendeu? Já era suportado, só que não tinha o suporte lá via hardware pra conseguir fazer em tempo real. Você até consegue fazer em tempo real hoje em dia lá com uma 1660, com uma placa da NVIDIA qualquer, mas o desempenho é horroroso. É horrível, porque não tem processadores dedicados pra isso. Então, a explicação é essa. A Microsoft soltou ali uma parada que ia pegar os fãs de Xbox maluco que ia ficar falando essa porra. Aí vem os fãs de Playstation maluco também que fala que o Playstation 5 é DNA 3. a parada vai ficando cada vez cada vez cada vez mais louca. Na época do lançamento do Playstation 4 e também do Xbox One era diferente. As micro-arquiteturas eram diferentes. A Microsoft optou sabe, sei lá, que cargas d'água a fazer o seu console baseado no GCN1. A primeira que era o mesmo chip lá, Taiti, que era das 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 Radeon 7970 7850 era aquela mesma micro-arquitetura, né, o GCN1.0. E a Sony, embora os consoles tenham sido lançados muito próximos, a Sony lançou com o GCN2.0. O console, além de ter mais stream multiprocessos lá na placa, ele tinha algumas melhoras de latência de cache L2, tinha algumas melhorias a mais, né, a mais do que o GCN1.0. E era o que foi baseado os chips pra PC, né, no PC saiu antes até do que o do que na nos consoles, saiu um pouco antes, foi acho que no mesmo mês, que foram as placas da série R9 290, 290X, essas placas eram o GCN2.0. Então, era eram duas microarquiteturas diferentes, eram duas microarquiteturas diferentes. Hoje, ambas as microarquiteturas são iguais, é exatamente a mesma coisa, cara. A diferença é o software, a diferença é como as duas empresas vão fazer pra acessar aquela GPU. Pode ser que uma faça melhor que a outra. Agora, você ter uma uma API melhor, na minha opinião, não vai fazer um jogo melhor, pode fazer um jogo ficar mais rápido. Por exemplo, como a Sony não tem DirectX, os caras vão desenvolver um jogo em DirectX e no Vulkan. Pode ser que no DirectX funcione melhor. Pode ser que no Vulkan os caras façam um trabalho melhor, dependendo do jogo. e no caso o PlayStation 5 ele ficaria melhor em determinado jogo do que o Xbox. Por exemplo, a gente perde muito desempenho na realidade de o DMC 2 rodando em DirectX 12. E diferença gráfica, visual, a gente não tem nenhuma pro Vulkan. Então, isso vai depender. Isso vai depender. Então, eu espero que tenha dado pra entender as informações que eu quis passar pra vocês. Eu queria tentar passar da forma mais simples possível, pra que todo mundo possa entender. Pode ser, pode ser, né, que não, a AMD trabalhou junto na GPU lá do, do, a Sony trabalhou junto lá na GPU do PS5. Ela que fez. Caralho, pode ser. Pode ser. Que tem alguma coisa ali diferenciada. Não, tem alguma coisa aqui diferenciada e tal. Mas os processadores que estão dentro ali, cache, da L1 e L2, número de hops, número de de TMIU, é tudo igual. É tudo igual. Se você botar as duas igual no mesmo jogo, feito com o mesmo solo, vai dar o mesmo desempenho. Né? Desde que as placas tenham a mesma, a mesma quantidade de processadores, o que não é o caso. Então, aquela que tem mais processadores é melhor. Bom, pronto. Xbox é melhor do que o o PlayStation 5. Pra ficar claro aqui, pra galera que ainda não entendeu. mas ambas são a mesma micro arquitetura. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que tenha dado pra entender. Não esquece, se você for comprar um console de nova geração, quiser ajudar o canal, links na descrição, preferência pra Amazon, na minha opinião, que se os preços do PS5, por exemplo, caírem, você vai ter direito ao desconto. E tantas outras coisas, né? A gente tem um link geral aí, se você for comprar um jogo, você clicar lá no meu link e procurar depois o jogo, você consegue, você vai estar ajudando o canal também, eu agradeço bastante. Segue lá, as lives, arroba louco baltar. E é isso aí. É nóis, tamo junto, e até a próxima.